Música É, tu tá máquina? Deixa eu ver Filho, mamãe Vai vir aí Ah! Pai! Deixa eu usar! Deixa eu usar! Quer usar? Quero! Pai, você me assustou! Quando eu sei que eu vou! Faz tempo! Que medo! Que medo? Tira o arquinho! Nossa, sua vida! Não! 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 Não chegou! Quer colocar? Não! A-a-a, a-a-a... A-a, a-a, a... A-a, a... A-a... A-a... A-a-a... A-a...